A Fundação Educacional de Caratinga abre as portas para o novo espaço dedicado à arte e à cultura da cidade, o Espaço Cultural Funec. A cerimônia de inauguração, realizada na noite desta segunda-feira, foi marcada por festividades e pelo descerramento da placa. A banda de música Santa Cecília foi a primeira a se apresentar e demonstrou o poder da música como forma de arte e expressão cultural. A Funec precisava desse momento, precisava desse espaço para mostrar à sociedade como nós reconhecemos a cultura, como nós incentivamos a cultura. O espaço hoje, a inauguração desse espaço é um momento ímpar para a instituição, é uma das formas com as quais a instituição mostra para a sociedade ou devolve à sociedade todo o crédito que a sociedade tem com a instituição. Para nós é um momento de muito lisonjeio, o espaço é fantástico e é um espaço que hoje passa a estar aberto para toda a sociedade de Caratinga. O Espaço Cultural Funec será um ponto de encontro para exposições, eventos culturais e diversas atividades, unindo arte, educação e a comunidade. Na área externa, o espaço oferece um ambiente aberto e arejado, perfeito para lazer e convivência, além de contar com um quiosque. A Funec se junta aos poucos espaços já existentes para a cultura em Caratinga, como a Casa Viva Meraki, o Casarão das Artes, a Casa Ziral de Cultura e o Instituto Hélio Amaral. E agora ela entrega o Espaço Cultural Funec, Caratinga, um celeiro de artistas, de escritores, compositores, de músicos, de atores, a turma do teatro, da dança, da pintura. Então, é um celeiro de muitos artistas e com poucos espaços para a cultura, principalmente para a cultura, o espaço gratuito para a cultura. Dentro do espaço, a sala de exposições que recebeu o nome de Monsenhor Raul, membro da Assembleia da Funec, teve desenhos dos alunos da Escola Estadual José Augusto Ferreira, com o tema A Paz Sem Limites. Os alunos participaram do concurso Cartaz da Paz, promovido anualmente pelo Laios Clube Internacional. Foram mais de 200 alunos, mais de 60 alunos foram que prepararam todos os cartazes, como são esforços aqui, e apenas um foi vencedor. Esse cartaz, inclusive, já foi enviado para o Laios Internacional, que vai ser julgado. Essa é uma premiação que é feita a nível de Brasil, mas é avaliada pelo Laios Internacional. Cada desenho, com interpretação única, abordou a paz de diferentes formas. Jânia Xavier explica que o tema foi trabalhado com os alunos, estimulando refletir sobre o conceito de paz. Foi muito interessante, a gente falava, fez as rodas de conversa sobre a paz, sobre o assunto, e eles desenharam com liberdade. Foi pedido a eles para fazer o desenho, tinha as exigências, não podia aparecer números, e não podia ser cópia. Então, a gente conversou sobre o assunto, conversou muito sobre a paz. A paz aqui, a paz no mundo, o que nós, enquanto escola, podemos fazer para isso. Então, eu aproveitei os momentos, e a gente conversava sobre como a gente começa uma paz lá dentro da sala. Expliquei para eles que a gente começa dentro da sala, depois a gente leva para dentro da escola toda, e depois a gente leva para fora. O Espaço Cultural FUNEC conta com um auditório com capacidade para 70 pessoas, e recebeu o nome do professor e coordenador de extensão do NEC, José Ailton de Matos. Para ele, uma homenagem repleta de emoção. Eu não disse ali fora, mas eu sou um dos pioneiros da fundação dessa faculdade. Então, isso me alegra bastante de ter esse ambiente, e me alegra mais ainda, e agradecido a quem lembrou de colocar a placa. A agenda do Espaço Cultural FUNEC está aberta para a comunidade, oferecendo uma oportunidade gratuita para quem deseja expor trabalhos. Para realizar reservas ou obter mais informações, basta entrar em contato com Márcia Teixeira, pelo telefone da FUNEC, 3329-7900, ramal 7805. O Espaço Cultural FUNEC está localizado na Avenida Moacir de Matos, sendo um novo espaço de arte e cultura para Caratinga. Vocês estão de parabéns, que ficou maravilhoso. E isso a gente nota que a cidade está crescendo, né? E com isso também os artistas estão crescendo. E às vezes o artista não tem como manifestar a sua arte, né? Porque o espaço às vezes é pouco aqui em Caratinga. A gente tem o Casarão das Artes e agora mais esse espaço. Então vocês estão de parabéns, ficou muito bonito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.